Música 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 E o meu peru É uma metralhadora Que vai comer você E faz a vida toda piranha, safada, cachorro Do back late, na boca, e o meu peru é uma metralhadora Caralho, meu peru tá afiado, caralho, meu peru tá afiado Tá preocupado com o piso? Ódio Dote, 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 dale um papo na treta, tu passa mal Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cachorro, tu bebe leite, na boca E o meu peru é uma metralhadora Que vai comer você e traz a vida toda Piranha, safada Cachorro, tu bebe leite, na boca E o meu peru é uma metralhadora Caralho, meu peru tá afiado Caralho, meu peru tá afiado Inga, 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 Inga Tá preocupado com o vírus? Fode Ba 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 Obrigado.